Pessoal, agora eu já estou editando o vídeo do Aria e do Shopping Crystal, que é a segunda parte. Deixa like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário para eu saber o que você passou por aqui, tá bom? Bora lá assistir o vídeo, parte 2. Gente, que linda a decoração do Aria, olha, que perfeita. É um globo do boneco de neve. Ali tem outro, outro boneco de neve, muito fofo. Balão aqui, olha, no teto, o Aria arrasa na decoração, arrasa. É muito lindo. Aria arrasa na decoração. Já viemos nesse shopping aqui, que chama Crystal. Já mostrei no canal para vocês também. E aí tem essas árvores aqui, tem uma caixa do quente. Que legal. Olha que coisa mais linda. As luzes caindo. Meu Deus. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Terminei de editar aqui, ficou lindo. Então, deixa o like, não esquece. Ativa o sininho para receber as notificações. E é isso. Feliz Natal para vocês. E a semana de Natal acaba hoje. E eu quero muito agradecer todo mundo que assistiu os vídeos. Quer dizer, hoje está... É, vou terminar hoje, né? Porque é o último vídeo. Está certo, estou doida. Quero muito agradecer quem assistiu, quem participou dos vídeos. E é isso, gente. Feliz Natal para todo mundo. Que vocês tenham um Natal lindo, abençoado. Um lindo ano novo também, que eu já vou entrar de férias um pouquinho daqui do YouTube. Já conversei com vocês lá no Instagram. Vou ficar janeiro e fevereiro meio off. Talvez eu poste alguma coisa, mas não vai ser que nem eu fazia segunda, quarta, sexta e segunda, quarta e terça. Vou dar uma descansada, estou precisando. E é isso. A gente se vê em março. Com mais novidade aqui para o canal, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.